Você tem essa percepção da sua vida sem a pessoa Franco, eu esqueci de descongelar, então Franco ficou com Deus Meu filho, eu tô com pressa Tá quente! E com o pão de quase dá mil pra dentro dele É bom a gente fazer isso pela pessoa Porque a pessoa se sente amada Olha os perrengues, gente do céu Como que eu não tenho paz nesses perrengues Uma coisa que me ajuda bastante Que me ajudou bastante a dar mais valor No meu relacionamento Meu Deus, que sujeito Oi, meus amores Sejam muito, muito, muito bem-vindos A mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje, como vocês já viram no título Eu vou fazer uma surpresa para o Carlos Porque ele tá merecendo, gente O bichinho merece, meu funcionário merece E eu tô um pouco detonada, gente Como vocês conseguem ver But, eu tava doida pra fazer isso logo, gente Não podia passar de hoje Hoje foi um dia bem cansativo Eu trabalhei bastante Tive problema com o metro Então demorei pra chegar em casa Tô bem cansada Mas vai ficar tudo perfeito Vai ficar tudo incrível E bora lá, né? Por isso que eu não passei a maquiagem e tal Só que ele sempre fala que me prefere ser maquiagem Então, galera Tá o que ele prefere Mas enfim E vocês também, né, gente? Eu não tenho vergonha de vocês, não Então me aguentem assim mesmo Mas eu tomei um banhozinho Tô cheirosa Então já tá ótimo Gente, então Hoje eu vou fazer uma surpresa pro Carlos Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa Surpresa Eu adoro fazer isso E tem um tempão já que eu não faço, gente E nós dois passamos por situações muito difíceis nos últimos tempos Ele merece Eu tenho que fazer alguma coisinha pra ele, sabe? E aí eu vou fazer um fundi Noite de fundi E vou fazer umas decoraçõezinhas também De umas coisas que eu encontrei E vou mostrar pra vocês E é isso, né, gente? Vamos ver como é que vai ficar Vamos ver a reação dele Temos pouco tempo Porque eu atrasei muito no trabalho E atrasei também no metro E aí eu tenho pouco tempo pra fazer tudo Então eu tenho que correr Então eu vou conversando com vocês Enquanto eu vou cozinhando Bora? Calma! Já deixa o seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho de notificações Agora sim, bora Gente, eu custei achar esse queijo aqui do fundi A gente gosta desse E eu custei achar Eu tive que ir em três mercados Pensa Eu exausta, cansada e andando Pra você ver, Carlos Que você tem que me valorizar, gato Enfim Ó, gente Fiquei com o nosso queijo Tô toda super animada Temos Eu vou fazer um fundi de queijo, né? E vou fazer um de chocolate também Pro fundi de queijo Eu tenho esse fundi aqui, ó Que eu comprei De cinco euros Aí ele já vem prontinho assim, ó Muito gostoso, gente Esse fundi aqui Fica a dica pra vocês, ó Bem barato também Então é super bacana A gente tem, né A maquinazinha do fundi Que a gente comprou Então eu vou mostrar pra vocês também Aí pro fundi de sal Será Brócolis Batata 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 A maquinazinha do fundi de sal Então eu vou colocar também E aqui, gente São as coisinhas que eu comprei Eu não achei muita coisa Infelizmente Até fui lá de novo hoje Mas não tinha muita coisa Então eu vou, né Fazer o balãozinho aqui Vou usar umas velas Que eu já tenho aqui Tem isso aqui Que eu vou colocando As frutinhas de coração E isso aqui também Eu vou decorar E bora ver, né, gente Primeiro eu vou colocar a comida Pra cozinhar, né Vou colocar as coisas ali E depois eu começo A fazer a decoração Bora? Primeira coisa Que eu vou fazer, gente É colocar a batata Para cozinhar Olha os perrengues Gente do céu Como que eu não tenho Paz nesses perrengues Ah, agora o fogão Não presta, gente Ai, meu Deus Por favor, senhor Nossa, gente Que perrengue Não tá funcionando Gente, o fogão Não tá funcionando Já tentei de tudo Nossa, tô com tanta raiva Tão estressada Porque eu Nossa, gente Não dá vontade de chorar Mas eu fiz tanto Pra conseguir fazer isso hoje E o negócio Para de funcionar do nada Ai, gente Que raiva Já mandei mensagem Pra dona E vamos ver O que ela vai falar Não tem um mês Que a gente tá aqui E o negócio Para de funcionar Enfim Acho que vai ficar Pra outro dia Vamos tentar esconder As coisas pra ele não ver E tentar fazer amanhã, né Como que o trem Para de funcionar, gente Enfim Meus amores Ai, gente Eu já tô super atrasada Eu já tô super atrasada Porque daqui a pouco Ele tá aí E Vamos fazer Porque hoje vai dar certo Pronto, gente Parece um déjà vu, né Parece que a cena Tá acontecendo de novo Não A cena tá acontecendo de novo, né Mas assim Eu falo Ai, gente Vocês entenderam Então, gente Eu acho Que eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar o brócolis Ou não E a batata Pra cozinharem junto Porque eu tô com um pouquinho De Pressa Só que eu tô com medo De um Óbvio que o cozimento É diferente, né Entre um e outro Mas assim Sabe Vocês entendem O que eu tô falando O que vocês acham Ai, pior Que quando Viu, gente Eu tava precisando De vocês agora Porque Como é que Quando vocês verem Isso já passou, né Gente Eu já fiz Vocês nem tão enxerando Ô, Letícia Faz umas coisas direitinhas Que gato Tá Ih, eu tô achando Um pouco o brócolis Ai, gente Mas também não é pra encher o bucho, né Não É pra encher o bucho Tô falando assim Tem mais coisa Ah, pelo amor de Deus Ó o tanto de batata Separar assim Mais curtinho E a batata também Não precisa ficar tão molha Então, não, gente Realmente Eu vou cozinhar junto, né Não precisa ficar tão molha a batata Então Vou cortar pequeno demais Gente Como a cozinha é muito pequenininha Eu tenho que Me virar E como a câmera tá no lugar Que eu corto Tô cortando em cima do fogão Mas cuidado, viu Ah, beleza Já lavei as batatas As batatas Gente Grande Nossa Brócolis Que eu já coloco na água quente, ó Gente, pro nosso fundinho de chocolate Temos morango Uva Banana E pera A pera tá ali E comprei um chocolate da Milka pra dentro Ah, falei pra vocês ontem, né Gente Mas enfim Vou colocar um pouquinho desse 70 também Que eu não vou ter muito doce E esse negócio Pra fazer uma ganache Enfim E os negócios A gente tem que encher com o rádio Tá quase chegando Meu Deus Ah, meu negócio de fundinho É esse aqui, ó Gente Eu comprei na Blocker E ele é dessa marca aqui, ó Ele é eletrônico Aí ele fica crescendo Sabe Você coloca aqui A temperatura que você quer Aí ele também vem com Isso aqui Né Os pegadores Acho que vem Isso aqui Pra tomar uma vez Vou deixar secar no pouco E é isso, gente Ó A batata E o Brocolis Aqui, ó Gente Eu acho que eu vou colocar Essa mesa Virada Ou a gente come Lendo pra lá Né Pra fora Ou virada pra lá Vai ficar melhor Acho que vai Porque eu coloco Minha coisa pra ele Vou virar, gente A mesa, tá Pronto, gente Já virei a mesa E agora eu vou colocar As coisas na mesa Essa mesa nossa É bem pequenininha, né Vocês sabem Então não vai ficar Tão bonito Igual eu gostaria Gente O que eu vou fazer agora Eu vou pegar aqui Liguei a luz, gente Tava escuro Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Ops O guardanapo E vou fazer um coração, gente Nele Então eu vou fazer assim Ah, mas ele vai soltar, né No canto Eu faço assim Ai, gente Tá dando rápido Meu Deus Como que é um coração Mais assim Assim Ai, que ficou quadrado Entendi Gente, deixa quieto O coração Não precisa não Pra quê? É um coração Não precisa não É tipo Fiz um cinco Putz Lembrei, gente Tá tudo sob controle Calma Calma Olha Meu Deus Que gracinha Tem que comprar aqueles negocinhos Sabe Pra fazer mesa posta Beleza Gente Tô acabado Pior que ontem, né Pois é Tem que tomar um banho ainda Ai, triste Mas vou encher os balões agora Pra decorar um pouquinho aqui Meu filho Eu tô com pressa Se eu também converso com as coisas Que eu converso Valeu Ai, gente Do céu Tô nervosa Tem que dar tempo De fazer tudo que eu quero Ai, meu Deus Eu queria também Escrever uma cartinha Gente Vou pegar uns pétalas de flores Meu Deus Que sujeira O caos, né, gente Oh, Cristo Sujeu tudo aqui Vou esplanar pela mesa aqui Infelizmente São as flores rosas Agora eu vou montar o pundi aqui Gente Ficou pronto o brócolis Dois velhinhos E agora, gente Eu vou tirar esse aqui O fundi, gente É só esquentar aí Na panela E já fica pronto Já vou fazer o seguinte, gente Eu já vou ligar as velas Ó Pra já deixar Que vai dar tempo O pão, gente Tá aqui Eu vou colocar pra cozinhar Pra cozinhar Ou pra assar um pouco Porque ele tá meio duro Então eu vou deixar um pouquinho assando Gente Apaga você que tá cozinhando Cozinha que é pequenininha Meu Deus Vou cortar o pão agora Tá quente Nossa Ficou novinho, gente Depois eu limpo Tá? Não se assustem Eu nem pode Gente do céu Vou colocar o papel assim Vou colocar o papel assim, ó, gente Pra ficar mais bonitinho Como eu coloquei o lindo, tá? Vou colocar o pão aqui Música Eu vou colocar o papel assim que eu vou colocar o papel tío Gente, agora eu vou esquentar o chocolate Eu vou fazer assim, ó Tô aqui, né? Com a panela Eu vou cortar isso aqui Mas eu vou fazer o baia-maria, né? Aí, enquanto o chocolate vai derretendo Eu vou... Cortando as frutas Gente, eu tenho que correr Porque ele tá vindo Agora eu achei que ele tava vindo muito boncada Graças a Deus Agora ele tá vindo mesmo Ó, vou picar o chocolate aqui O que eu queria falar, gente Com vocês sobre isso É Eu tô com o Carlos Há quase Cinco anos E a gente acostuma com a presença da pessoa A gente esquece o que a pessoa faz pra gente O que a pessoa fez A gente vai esquecendo A gente não Acha que não precisa mais conquistar a pessoa A gente acha que já tá Conquistado A gente acostuma realmente com a presença da pessoa E eu sempre fazia surpresa pra ele De um tempo pra cá Eu parei de fazer isso Porque, sabe? E não, gente Eu não tenho que parar de fazer isso Porque ele é uma pessoa que merece muito A gente passou por tanta coisa, gente Nos últimos dias Vocês conseguem acompanhar aí, né? Mais ou menos um pouco disso É bom a gente fazer isso pela pessoa Que a pessoa se sente amada Quem não gosta de se sentir amado? Quem não gosta? Então, o que eu queria te dizer Através desse vídeo É que Valorize a pessoa que você tem do seu lado Faça ela se sentir amada Uma coisa que me ajuda bastante Que me ajudou bastante A dar mais valor no meu relacionamento Mesmo depois, né? De ter muito tempo É pensar na minha vida sem a pessoa Como é a minha vida sem a pessoa? Como era a minha vida sem a pessoa? Entendeu? E tentar imaginar A minha vida sem ela Ficar comendo sem ela Ficar viajando sem ela Viver sem ela E dormir sem ela Então isso ajuda muito Você ter essa percepção Da sua vida sem a pessoa Aí você vai ver O quanto essa pessoa faz por você O quanto ela é importante Eu falo isso em pessoas boas, né? Tem relacionamentos que não são assim Mas eu falo assim A minha experiência, né? O Carlos é uma pessoa incrível E depois de tudo que a gente passou Gente, eu tava precisando Fazer alguma coisinha pra ele Eu fiquei muito nervosa Com aquela mudança Com tudo que aconteceu E eu espero que ele se sinta amado E ele vai assistir esse vídeo depois Eu só quero te dizer que Ó, já tava até chorar Que eu te amo muito Muito, 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 muito E é isso Continuar aqui Porque você tá quase chegando, né meu funcionário? Aí tem que estar tudo pronto pra você Deixar aqui Gente Por isso que não tá derretendo Eu não liguei o fogo Ô meu Deus Tô aqui falando Eu não liguei o fogo E eu vou colocar nesse prato mesmo E eu coloco a combuquinha No meio Eu acho que vai ficar legal, sabe? Tipo assim E coloco as frutas Do lado Gente, você compra o morango Ó o morango daqui Uma coisa pra vocês verem, ó O morango daqui não presta O mundo já tá tão difícil O trabalho geralmente é tão estressante Então vamos fazer os nossos parceiros Se sentirem amados em casa Ter uma tranquilidade em casa Eu tô aprendendo isso, gente Com a terapia Porque muitas vezes a frustração De eu estar longe da família De tudo que acontece Eu jogo em cima do Carlos E gente Eu esqueço que ele tá passando Pela mesma situação, né? Gente Ó A mulher faz sete coisas ao mesmo tempo Né, gente? Quase o nosso chocolate Vocês tão vendo? Tão, né? Quase derretido Agora eu vou esquentar o queijo E gente, vamos ver onde ele tá Putz Que nervoso dele tá aqui Tá chegando, gente Tá chegando Tá chegando Vamos esquentar o queijo Ele vem assim, ó, gente Vou colocar aqui na panela Vai, meu amigo Isso Não funciona essa panela aqui, gente Não funciona essa panela Oh 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 Hey The shape is on you 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 Don't try Try Don't Try To deny Yeah O que é isso, amor? Para você. Para o que? Para mim. Porque você merece. O que você quer? Nossa, sério? Montar a câmera. Aqui. Você já vai ter medo. Porque eu vi que você já estava a 800 metros. Tinha que correr. O que eu achei? Foi para eu ter feito ontem. E aí, gente? Agora, nós tomamos banho, estamos mais tranquilos. E o Carlos vai falar a opinião dele. O que ele achou? Eu pensei que tinha esquecido alguma data. Aí, eu pensei, vai vir problema. Por isso que ele ficou meio... Que isso? Gostou mesmo? Principalmente por não ser nenhuma data. E você ter feito esse dia especial. Te amo. Te amo. Espero, gente, que vocês tenham pegado a mensagem que eu quis passar para vocês. E é isso. Muito obrigada por ter acompanhado o vídeo mais uma vez. Junto comigo, essa loucura aí que aconteceu. E é isso. Curte, compartilha. E se não curtir, dá deslike. A próxima reflexão. Meu Deus, Deus me livre. Deus me livre. É isso, amor. Finaliza ali, já que o centro das atenções é você. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.